Olá, eu sou Carol Andrade e esse é o Bem Cantar, um espaço para quem quer ficar de bem com a sua voz e busca o bem-estar na prática do canto. Para que fazer aulas de canto? Cantar não é só abrir a boca e sair cantando? Precisa realmente fazer aulas? E assim, se eu assistir todos os conteúdos sobre técnica vocal que tem no YouTube, será que eu não consigo aprender a cantar? Ou ainda, se eu fizer um curso online, comprar um bom curso online, eu não aprendo a cantar? Qual é o melhor caminho para eu aprender a cantar? Eu vou contar para você nesse vídeo. Fica comigo, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Bem Cantar. Aprender a cantar. Que ideia é essa? Porque a voz já está com a gente, a gente já fala o tempo inteiro. A gente já está acostumado a escutar uma música e já sair cantando. Então, o que a gente tem para aprender? Normalmente, as pessoas pensam, ah, se alguém canta bem, é porque é talento, não é porque aprendeu a cantar. Ela já nasceu assim, né? Já é um dom dela. E eu já falei isso em outros vídeos e eu repito que eu não concordo com isso. Eu acredito sim que a gente aprende a cantar, assim como a gente aprende tudo. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente aprende. A gente não nasceu sabendo nada, nada, gente. Até a falar, a gente aprendeu a falar. Então sim, a gente aprende a cantar. Mas claro, a voz, diferente dos outros estudos musicais e de instrumentos, ela está com a gente, está assim dentro de nós. E aí muitas vezes a gente pensa que para cantar é só abrir a boca e sair cantando, não precisa aquecer, não precisa entender como é que a voz funciona, a gente vai indo pela intuição e está tudo certo. Eu penso assim, se você se sente bem cantando da maneira que você canta, usufruindo do canto da maneira que você já vem fazendo ao longo do tempo, está tudo certo. Mas se você sente que cantar não te causa tanto prazer assim, que você força a sua voz, quando você termina de cantar por alguns minutos ou até uma hora, sei lá, você sente que machuca a sua garganta. Quando você canta, você fica rouco, você fica rouca. Ou ainda você gostaria de cantar em público, mas tem muita vergonha porque acha que vai cantar mal, não se sente segura, seguro pra cantar pras outras pessoas, né? Se você de alguma forma sente que parece que esse terreno do canto, no momento que você canta, você se sente uma pessoa assim, sabe, derrapando, não sabendo o que fazer direito, então, puxa vida, vamos aprender, vamos buscar o caminho do aprendizado, né? E aí o que acontece? Então eu quero bater um papo com vocês hoje sobre as possibilidades que a gente tem pra aprender a cantar. A gente tem aí uma possibilidade que é do próprio bem cantar, né? Que é a gente tá aqui, eu tô aqui pra compartilhar conhecimentos com vocês, informações, reflexões, pra auxiliar vocês nesse desenvolvimento da voz e do canto, né? Então, assim como eu, outras pessoas, professores, professoras de canto, especialistas em voz, tem canais e estão aí compartilhando conhecimento. Então se a gente, assim, ficar um tempo aí pesquisando na internet, a gente vai achar, com certeza, algumas referências, né, de pessoas que estão aí oferecendo informações. E a gente pode ter a sensação de que se a gente assistir vários vídeos, a gente vai começar a entender esse negócio de cantar, né? Opa, entendi. Então, por exemplo, você que acompanha aqui o Bem Cantar, você já aprendeu muitas coisas sobre respiração, no canto, né? Você aprendeu sobre a coisa da voz, de estar de bem com os graves, estar de bem com os agudos, né? Você aprendeu essa coisa de leveza e firmeza da voz, enfim, houve aqui vários vídeos que te ajudou, com certeza, a entender melhor a sua voz. Então eu não tenho dúvida que o contato com a informação, seja no YouTube ou seja em livros, né? Vamos comprar livros sobre canto. Quero aprender? Vou ler a respeito. Ajuda muito. Nossa, como ajuda, né? A gente entra no universo e começa, olha, mas dá pra aprender esse negócio, né? A gente avança, a gente sai do zero. A gente avança, a gente melhora. Não há dúvida, né? Aí, se a pessoa pensar, então eu vou aprender a cantar só assim, né? Também volto. Se você chegou num lugar onde você acha que tá tudo legal, que você já melhorou, que tá tudo bom, então beleza, pra você tá tudo certo. Mas se você percebe que... Ah, mas eu ainda tô com dificuldades. Eu acompanho lá todos os vídeos do Bem Cantar, eu acompanho um outro professor, professora aí, mas eu ainda tenho as minhas dificuldades. Não sei o que acontece. Será que o problema sou eu? Porque as pessoas ensinam e eu não aprendo. Então aí, pera lá. Então vamos entender as coisas. Você assistir a vídeos e pegar informações, né? É um adianto, né? Mas não é suficiente, muitas vezes, pra resolver questões que são próprias do seu canto, da sua forma, da sua voz, né? Características suas, né? E aí você pode pensar, então entendi. Então eu preciso pegar um método. Tenho que seguir um método pra aprender do zero até algum lugar. Vou comprar um curso online, né? E aí tem a disposição aí um monte de pessoas vendendo curso online, que são cursos gravados, né? Os chamados cursos gravados online, onde você tem uma metodologia pra seguir, pra fazer exercícios, tem lá um monte de possibilidades, né? Aí você vai lá, compra esse curso, começa a estudar, e aí sente mais uma melhora. Ah, agora eu acho que entendi melhor. Agora eu tô seguindo um método. Tem até um ou outro dia que eu consigo encontrar ali a turma, ou enfim, tirar dúvidas com o professor, com a professora. Então, opa, tô avançando aqui. Acho que tá legal. Eu encontrei um jeito de aprender a cantar. E de fato, é um jeito. Mas, se você fez essa tentativa, e ainda sentiu que, mas ó, eu ainda tenho problemas pra cantar. Não sei o que acontece. Eu ainda, minha voz falha, eu desafino. Eu acho que eu não levo jeito mesmo. Tá vendo? Comprei o curso, investi, mas nada feito. Não melhoro. Então, se você é essa pessoa, ou se você é a pessoa que compra o curso, investiu, mas não tem disciplina, não adianta, você não estuda. Você, ai, hoje não vai dar. Amanhã também não. ou estuda muito por cima, faz rapidinho, de qualquer jeito, né? Então, você comprou esse curso online, que é um conteúdo que você comprou, que até pode ter um começo, meio e fim, um conteúdo bom e tudo mais. Só que, tudo isso ficou dependendo de você. Só de você. Você que teve que buscar incentivo pra fazer os exercícios, você que tinha que perceber se tava fazendo certo ou não, né? Enfim, tudo dependia de você. E pode acontecer que nessa situação você se sinta desamparado, desamparada. Nossa, mas eu não tô sentindo ainda que eu achei meu caminho de aprendizado do canto, né? Então, essa possibilidade existe? Existe. Ela pode trazer bons resultados? Pode. Mas, existem ainda melhores possibilidades. Ai, eu vou avançar um pouquinho mais. Então, se você comprou um curso e não teve resultado, ou tá pensando em comprar um curso, mas, mas se sente essa pessoa que não tem muita disciplina, né? Ou que, enfim, tá duvidando se deve comprar ou não. Então, pera lá, deixa eu te dar uma outra possibilidade. Quando a gente fala de online, né? Existem esses cursos gravados online, mas existem algumas possibilidades de contato com professores e professoras online, mas, ao vivo, né? com a presença real e a troca. E é aqui que eu quero chegar. Vou falar pra vocês o que eu acredito. Eu acho que aprender a cantar envolve uma pessoa cantar e a outra escutar. Isso, pra mim, é fundamental. Alguém tem que te escutar. Você precisa de alguém pra te escutar. por mais que você estude sozinho, sozinha, tentando acertar, em algum momento você vai chegar numa encruzilhada que talvez seja decisiva no sentido de continuar ou parar, né? E quando você tem alguém pra te escutar, você não vai chegar tanto nessas encruzilhadas porque a pessoa vai te dar sempre a alternativa mais acertada. Então, essa terceira possibilidade, que inclusive pode ser online, é você encontrar uma professora ou um professor e ter aulas com essa pessoa, diretamente com essa pessoa, né? É algo que pode permitir assim você fazer uma troca tão bonita, tão boa. E saibam, eu sou professora de canto, tô aqui falando, tenho experiência pra falar, né? A gente como professor, a gente tem uma coisa que a gente aprende o aluno. Eu tenho essa, sabe, esse lema, eu tenho que aprender o meu aluno, a minha aluna. Então, por mais que eu saiba, eu sei um monte de coisa, mas eu não sei você, eu não sei a sua voz, eu não sei o seu canto, eu não sei a sua dificuldade. Então, eu tenho que aprender você. Isso eu não sei nada, tenho que aprender. Então, todo professor, toda professora, todo bom e boa professora, né? É essa pessoa que tem esse interesse de aprender o aluno, né? Então, quando você se coloca diante de um professor e realmente mostra quais são as suas dificuldades, quais são as suas facilidades, enfim, quem é você, qual é a sua voz, né? Você canta pra alguém, pra um professor, esse professor, então, agora, ele tem um material, né? Uma matéria-prima pra lapidar, pra trabalhar. E aí, os conhecimentos vão ser colocados na, na, devido à necessidade, né? De acordo com a necessidade. Então, o que você precisa, o professor coloca? Ele não vai colocar conhecimento a mais. Então, é aí que o ensino, ele fica mais individualizado, personalizado, e isso pode ser feito online, gente. E eu digo isso porque eu dou aulas online, mas assim, eu tenho um horário marcado com o aluno, a gente se encontra numa plataforma, a gente se vê, né? A gente se escuta e a gente vivencia durante uma hora uma experiência de canto, de estudos da voz, de repertório, de troca, de conversa, de vida a vida, de coração pra coração, né? Então, eu preciso dizer pra vocês que é esse o caminho que eu acredito e aí não tem erro. Esse não tem erro. Esse é certeiro. Você vai se desenvolver. E mais do que só aprender a cantar bem, você vai viver um momento de bem cantar porque não há felicidade que seja realmente felicidade se ela não for compartilhada, né? Então, você aprender a cantar já com alguém te escutando, te dando feedback, né? Te ajudando, te dando alternativas, te aplaudindo. Muitas vezes eu adoro aplaudir os meus alunos. Quando eu vejo coisa bonita, nossa, eu faço um escândalo aqui do outro lado, né? Eu acredito que vários professores têm essa reação e como é importante a reação. A gente precisa de reação, a gente precisa de troca. Então, tanto o professor precisa de uma voz, de uma pessoa na sua frente para poder ensinar o que ele sabe, quanto o aluno precisa de um professor, de uma pessoa que escute, receba, acolha, né? E possa, então, realizar essa troca bonita que é a relação professor-aluno, né? Então, eu queria deixar aqui essa reflexão para vocês, dizer que toda forma de aprendizado, de busca por conhecimento é positiva. Sempre. Então, estar aqui em contato com o canal é uma coisa que com certeza está te fazendo bem, está te ajudando a ver as coisas numa outra perspectiva, é crescimento, né? Se você pega um conteúdo que tenha num livro ou mesmo num curso online, alguma coisa assim, acho que também pode te ajudar bastante, sim, em vários aspectos, mas o contato com uma professora, com um professor, é você, eu costumo fazer a analogia que professor-professor é a pessoa que você dá a mão, né? Então, tem uma estrada aí pela frente longa, você não sabe muito qual é, mas você tem alguém que está dando a mão para você. Então, você vai se sentir muito mais bem acompanhada, acompanhado, né? Você vai ser incentivado. Então, se você, de vez em quando, cai, todo mundo cai, todo mundo um dia, ai, hoje eu não estou contando de estudar, ai vai desanimando, nem sei porque eu quero cantar, ah, quer saber. Ai vem o professor e te enche de energia, vamos estudar, né? Ó, canta aí para mim, ai você tem motivo para levar para a aula aquela música que você estudou, né? Então, mais do que conhecimento, esse professor te dá incentivo, te dá energia, né? Assim, ele cria situações para você cantar, né? Tem sempre aquelas coisas dos saraus, dos encontros, das apresentações, né? Então, busque essa professora, esse professor, né? Claro, você pode buscar numa escola de música, mas existem aí professores, profissionais, assim, incríveis, que são, que dão um atendimento personalizado mesmo, pessoal. e aí até falo também uma outra coisa, né? Aula individual ou em grupo, Carol? Qual que seria o ideal, né? Aí eu vou fazer isso com uma ressalva, que é, eu sempre prefiro para o canto aula individual. Eu acho que é a melhor porque a tua voz é única, né? Até exagero dizer que cada pessoa é uma, não existe duas pessoas da gente, né? Assim, é uma pessoa só, uma voz, e como a gente precisa escutar, ah, eu quero escutar com atenção você, vou ficar dizendo, né? Te dando feedback. Então, assim, em grupo, por exemplo, se cantar todos juntos, já se perde essa individualidade, e se for aquela coisa de ouvir um de cada vez, o tempo de aula fica muito reduzido. Então, aquilo que você pensa, ah, eu vou fazer em grupo para ficar mais barato, ou meio que um barato que sai caro, né? Então, assim, aula em grupo de técnica vocal, de estudo da voz, então, eu acho que não é, não funciona, não recomendo, tá? Às vezes, em dupla, pode funcionar, mas as duas pessoas têm que estar muito no mesmo nível. Se for níveis muito distintos, também, não funciona, tá? Então, eu recomendo a aula individual, e você tem a possibilidade, aí sim, mas Carol, minha grana está curta, né? E muitas vezes, assim, em anúncios de curso online, as pessoas ficam falando muito sobre isso, né? Que é mais barato comprar um curso online do que pagar um professor, né? e ter aulas individuais. Claro, não há dúvida, porque o professor está ali oferecendo aquele tempo para você, e tempo sempre é vida, tempo é vida, né? Que a pessoa está te oferecendo, então, é um pouco mais caro, mas de repente, você pode fazer o quê? Você pode fazer menos aulas, né? Tem a possibilidade de você fazer um pacote semanal, ou mesmo um pacote a luz, faz uma aula por mês, duas aulas por mês, dentro da sua possibilidade. E algumas pessoas falam, mas funciona? Eu digo, é melhor do que nada. É melhor do que você comprar um curso online, onde você só vai pegar informação e não vai ter escuta. É melhor do que só ver os vídeos no YouTube e não ter escuta. Então, você pode ver os vídeos no YouTube, até comprar um curso online, se quiser, né? Mas se você tiver um professor para fazer a aula, nem que seja uma aula por mês, você já tem uma escuta, já tem um amigo, uma amiga, um ouvido amigo, alguém para dar a mão, e aí sai caminhando confiante nessa voz, que com certeza é linda e poderosa, e pode se potencializar ainda mais se você permitir, né, essa troca tão valiosa que é a troca do aprendizado, da relação professor-aluno. Tá bom? Então, é isso que eu queria dizer para você hoje. Pense a respeito, se você está aí, né, buscando informação, querendo aprender a cantar, olha, sim, dá para aprender a cantar, dá para melhorar o canto que a gente já tem, quem já canta bem pode cantar ainda melhor, com mais prazer, com mais satisfação, com mais verdade, com mais expressividade, sempre dá para melhorar, né? E sem dúvida, cantar, como eu disse, faz um bem danado, né? Então, por que não encontrar alguém que ajude a gente a se desenvolver e promover ainda mais bem-estar? Não é isso? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um joinha para mim, ele vai ser mais visualizado por conta dessa sua reação, né, de você estar aí do teu lado apertando o que gostou, né? E se você quiser deixar sugestões de perguntas, dúvidas que você tem em relação ao canto, à expressividade vocal, à saúde vocal, ah, o que você achar que eu posso ajudar, coloque nos comentários, e se você acha que alguém deveria escutar essas palavras que eu falei, compartilha com essa pessoa, né? Vamos trocar, não é isso? Porque é tempo de bem cantar. Até breve! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, 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 tchau!